Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, meu nome é Marlene Krieger, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Blumenau E estou aqui para compartilhar com vocês mais uma aula da sala do maternal, que são as crianças de 3 a 4 anos A nossa lição de hoje tem como tema Jesus visita a casa de Deus, é a lição de número 6 E a nossa leitura bíblica se encontra no livro de Lucas 2, versículo 41 a 52 Tema maravilhoso, né? Jesus visita a casa de Deus Qual é o nosso objetivo desta lição? O objetivo desta lição é mostrar para as crianças como é importante elas estarem na casa do Senhor Como é importante elas virem aprender a palavra do Senhor Como é importante elas virem louvar ao Senhor Como é bom estar pertinho do Senhor E isso acontece quando nós reservamos um tempo para conversar com Ele Para ler a Bíblia e para conversar com Ele através da oração Então esse é o objetivo principal Vamos fazer com que nossas crianças se apaixone pela casa do Senhor Pela Bíblia Sagrada, que elas gostem de estar louvando ao Senhor E também buscando ao Senhor através da oração Ok? Eu preparei algumas coisas aqui para estar mostrando para vocês Como ideias, lógico Mas você faça, professor, aquilo que estiver ao seu alcance Mas faça sempre o seu melhor Porque as nossas crianças merecem o nosso melhor E o nosso Deus também merece o nosso melhor Para receber as crianças como ideia Eu trouxe essa igreja Você coloca ela pendurada em você Coloca as mãos em sua mão E quando o seu aluno chegar Você vai abraçar ele bem forte E vai dizer que bom que você veio à casa do Senhor Que bom que você veio à igreja A tia está tão feliz Porque hoje nós vamos aprender algo mais de Deus Eu tinha uma igrejinha Que era bem interessante Só que eu não achei Eu acho que eu devo ter sorteado Ela tinha dois olhinhos E uma boca bem sorridente Essa igrejinha aqui foi a tia Leonique fez Peguei ali emprestado Mas segue a dica aí Faça isso Mostre para as crianças Que elas são bem-vindas à casa do Senhor Que elas são bem recebidas Que nós como igreja amamos Quando elas chegam até nós Essa seria a primeira dica Brace elas Sente elas em seus lugarzinhos E diga o quão feliz você fica Quando elas vêm à casa do Senhor E com certeza Nosso Deus muito mais Segunda ideia Que eu trouxe para vocês Como nós vamos falar sobre igreja Nós temos alguém muito especial Que Deus colocou, né? Na frente da igreja O anjo do Senhor E você vai dizer assim Olha, eu trouxe uma caixa Para o nosso momento de oração Hoje nós vamos fazer uma oração especial Por alguém muito especial Alguém que zela por nós Que cuida de nós Que ora por nós E pelas nossas famílias Será que vocês sabem quem é? Ainda não descobriram? Ah, eu vou mostrar alguma coisa aqui Para ver se vocês descobrem Hum, uma gravata Quem será que senta no púlpito Que prega a palavra do Senhor Que faz com que nós aprendemos Cada dia mais sobre Deus Quem será? Isso mesmo, nosso pastor Vamos fazer um momento de oração especial Pelo nosso pastor? E daí você pega e ora Por todos os pastores aí Da sua igreja Juntamente com as crianças Para elas perceberem O quanto esses homens de Deus São especiais, né? Esta seria a minha segunda dica Para vocês Que vocês fariam no momento da oração Então vamos ver Aqui está meu planejamento E é muito bom ter um planejamento de aula A terceira dica que eu trouxe aqui para vocês Uma ideia bem legal Que as crianças gostam muito Seria um momento de comunhão entre as crianças Você sentaria elas em círculos E diria Agora nós vamos cantar um louvor E vamos se conhecer Para este momento Você vai precisar fazer uma caixa Bem bonita Com aquilo que você tem na sua casa E dentro dela você Colocaria um espelho E você vai cantar um corinho Que diz assim Quem é você? Quem é você? Diga o seu nome Que eu quero saber Quem é você? Você canta esse corinho Mais ou menos assim Quem é você? Quem é você? Diga o seu nome Que eu quero saber Quem é você? A criança quando parar o corinho A criança que tiver com a caixinha na mão Vai dizer Vai olhar para dentro do espelho Vai se ver E vai dizer Marlene Aí todo mundo vai gritar Marlene E vai continuar A musiquinha novamente Quem é você? Quem é você? Diga o seu nome Que eu quero saber Quem é você? A próxima criança faz a mesma coisa Abre a caixinha Olha Se vê dentro do espelho E diz o seu nome E assim você faz uma sequência É um momento de comunhão Muito legal Que as crianças gostam muito Você pode enfatizar Que dentro dessas caixinhas Quando elas abrirem Elas vão ver uma pessoa Que veio à casa do Senhor Para adorar ao Senhor Para aprender mais a palavra do Senhor E é um momento onde elas também Ficam conhecendo mais os coleguinhas Ficam conhecendo mais os visitantes Que vieram naquele dia Para a salinha da escola dominical Para o culto infantil Seja lá para o momento que você queira usar Essa dinâmica, né? Esse momento de comunhão É bem legal Faça que as crianças vão gostar Para o louvor Que nós sempre temos que ter Um louvor especial, né? Combinando com o tema Que nós vamos trabalhar com as nossas crianças Eu trouxe aquela musiquinha Que diz assim, ó Você pega a mãozinha Faz uma torrezinha E vai cantar Eis uma igrejinha De torre levantada A gente abre a porta Eis, não tem nada Pois você faz o contrário Faz a torrezinha e canta Eis uma igrejinha De torre levantada A gente abre a porta Uau, que gente arada Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos A casa do Senhor É um corinho bem legal Bem fácil das nossas crianças aprenderem, né? Crianças de 13, 4 anos Gostam de corinhos pequenos Com gestos Você pode cantar esse corinho Durante todo esse trimestre Para elas guardarem bem no coração Para elas terem alegria De vir a casa do Senhor também Então Primeiro você faz Cruza as mãozinhas, né? Faz a torre Abre Não tem ninguém dentro da igrejinha Depois você faz o contrário Coloca as mãos assim Faz a torrezinha E mostra Nossa, que gente arada Ok? Então vamos lá Qual é a nossa frase do dia? Nossa frase do dia É uma frase Muito especial Que diz assim Eu gosto de estar Eu gosto de estar Nossas aulas Mas você pode usar o material Que você tem, né? Porque não há necessidade De sempre estar fazendo coisas novas Então você vai colocar A sua frase do dia Aqui dentro Peça para uma criança colocar E também você vai colocar O versículo Que é o nosso versículo do dia Para guardar Dentro do nosso coração Que diz Encontraram o menino Num dos pátios Do templo Lucas 2 Versículo 46 Quem é esse menino Que eles encontraram Num dos pátios Do templo Você vai explicar Esse menino Foi o menino Jesus Quando ele tinha 12 anos Ele foi para o papai e mamãe O templo E crianças Ele nem se tocou Que estava na hora De voltar para casa E ele ficou ali No pátio Aprendendo Com os professores Conversando com os professores Com os mestres Daquela época Jesus Jesus Nosso exemplo em tudo Ele gostava De estar na casa do Senhor Ele gostava de ir na igreja E vocês crianças Gostam de ir na igreja? Você pode comentar Isso com as crianças também Então Aqui dentro Estaria A nossa frase do dia E o nosso versículo Para guardar No nosso coração Eu trouxe também Uma brincadeira Que eu achei muito legal Que é a brincadeira assim Onde está Jesus? Criança A tia escondeu Um boneco Jesus Aqui na igreja E vocês vão ajudar A tia A encontrar Este boneco Vocês topam? O que eles vão dizer? Claro que sim Eles gostam Onde é que você pode Esconder o boneco Jesus? Você pode esconder ele Em qualquer lugar Dentro da sua sala Ou até mesmo No escritório Do seu pastor Ou na cadeira Onde o seu pastor Senta E daí você vai levar As suas crianças A procurar O boneco Jesus E a criança Que achar Vai falar assim Achei Jesus Ele está aqui Que legal Então é uma maneira De elas estarem Também aprendendo Sobre a história Que nós vamos ministrar Que Maria e José Passaram três dias Procurando o menino Jesus E encontraram ele No templo Se você conseguir Colocar o bonequinho Um exemplo No escritório Do seu pastor Combine com o seu pastor De ele estar lá Esperando as crianças Para ele estar sentando Com as crianças Até mesmo O seu pastor Pode contar a história Deste domingo Para as crianças Para elas terem Essa comunhão Com o pastor também Seria um momento Muito especial Mas se não der Você esconda Dentro da sua sala E faça Essa brincadeira Onde está Jesus? E a criança Que encontrar Jesus Vai dizer Achei Jesus Ele está aqui Só vai valer Se a criança Falar essa frase Achei Jesus Ele está aqui Amém? Vamos ver O que mais Nós temos aqui Hum Eu trouxe Alguns recursos Também Diferente Para você Estar Conversando Com as suas crianças Referente As atitudes Que Jesus tinha O que vocês acham Que o menino Jesus Que tinha somente Doze anos Fazia com as suas mãos Vocês acham Que ele batia Nos amiguinhos Que ele maltratava As pessoas Com as suas mãos Não Jesus abençoava As pessoas Com as suas mãos Desde pequeno Ele obedecia A mamãe Se a mamãe Dizia Jesus Vai lá buscar Alguma coisa No vizinho Para a mamãe Vai lá pegar Uma lenha Ele usava As suas mãos Para obedecer Para abençoar Para ofertar Quem sabe Ali no templo E vocês Crianças Estão usando As suas mãos Para fazer o que? Coisas boas Ou coisas ruins Converse com as crianças Sobre isso Fiz também Olha só Um olhinho Que ele pode Ser aberto E fechado E você vai perguntar O que será Que Jesus Com 12 anos Fazia Será que ele Orava a Deus Com os olhinhos fechados Que ele vai dizer Sim O que mais Que ele fazia Com seus olhos Ai eu creio Que ele olhava Com tanto amor Para as pessoas Que ele zelava Por tudo Que ele botava Na sua frente Para olhar Será que Se Jesus Estivesse aqui No nosso meio Será que ele ficaria Só olhando Televisão Olhando desenhos Jogando videogame O que vocês acham? Eu acho que Jesus Olharia mais Para as necessidades Das pessoas Que ele Orava Muito macho Pelas pessoas Ele ia fazer Coisas boas Também Cuidando daquilo Que ele botava Na frente Dos seus olhinhos O que você está fazendo Com seus olhinhos? Espero que só Esteja colocando Coisas agradáveis Na frente Dos seus olhos E assim Em sequência Você vai mostrando A boca O que Jesus Usava a sua boca Para falar o que? Palavras boas Palavras doces Será que Jesus Chamava palavrão? E assim por diante Também Trouxe um coração Bem feliz O coração de Jesus Era um coração Que transbordava Amor Amor Pelas pessoas E é um exemplo Que nós Temos que seguir Crianças Muitas vezes Nós vemos Pessoas doentes Tão tristes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes é porque Elas não estão vindo Na casa do Senhor Não estão se alimentando Da palavra do Senhor Porque quando nós Nos alimentamos Da palavra do Senhor Quando nós conhecemos O Senhor Nosso coração É um coração Agradecido Um coração Cheio de amor Beleza? Então Que nós Possamos Ter um coração Agradecido A Deus Tudo muito fácil De fazer Isso aqui é tudo Com EVA Vou colocar Os moldes Ali no nosso site Para você Está vendo O olhinho Olha É um pedaço De papelão Tipo uma Bolsinha Onde você Abre e fecha O olhinho A mão É muito simples De fazer Uma mão dupla Que você pode Colocar na sua mão Também É tudo Muito Muito simples Você pode Até arriscar Na tela Do seu computador Os moldezinhos Eu faço Muitas vezes Assim E dá certo Ok? Para contar A história Agora Eu Eu vou Virar a minha Caixa Aqui Que é o meu Armarinho Vocês vão ver Que agora Ele vai se Transformar Num Templo Aqui na frente Eu vou colocar Mais uma parte Veja Que vai ser O templo Onde Jesus vai estar Com os professores Falando E aprendendo Sobre a palavra De Deus É tudo Feito Com caixa Gente Muito Simples Muito Simples Mesmo Essa casa Aqui Ela está Aqui Porque Ela está Simbolizando A casa Onde Maria José E o Menino Jesus Moravam Né? Então Você pode Começar A sua História De uma Maneira Diferente Falando Assim Ei Bicho Criança Fica Inquieta Tem alguém Conversando Alguma coisa Dentro Dessa Casa Deixa eu ouvir Ai Eu estou Ouvindo É uma Família E eles estão Se preparando Para fazer Uma viagem E para ir É uma Festa Espera Espera Fica mais Quietinho Mais Quietinho Eu quero Ouvir Mais um Pouco Que eles Estão Falando Ai Eu ouvi Dentro Desta Casa Tem um Menino Que tem Doze Anos E ele Está Muito Feliz Porque Ele vai Junto Com o Papai E mamãe Nessa Festa Especial Que é a Festa Da Páscoa Na Cidade De Jerusalém Nossa Ele está Muito Feliz Espera Estão Falando Mais Alguma Coisa Estão Dizendo Senhor Filho Você Sempre Fique Pertinho De Nós Nós Vamos Com Muita Gente Nessa Viagem Então Vai Ser Uma Viagem Muito Especial E Essa Festa Quantos Dias Sete Dias De Festa Crianças Nossa E Eles Vão Caminhar Durante Quase Três Dias Para Chegar Ali Na Cidade E Para Estar Junto Com Todo O Povo Comemorando Essa Linda Festa Que é A festa Da Páscoa Vocês Querem Descobrir Quem é Esse papai Quem é Essa mamãe E quem é Esse menininho De 12 anos Ah Vocês Querem Vou Falar É Maria É José E O Seu Filho Jesus Isso Mesmo Galera Que legal Quem gosta de viajar Você faz uma conversação Ali com as Crianças Mostrem Quanto Tempo Eles Caminharam Para Chegar Até O Templo Para Ali Adorarem Ao Senhor Naquela Festa Da Páscoa Mas Mesmo Assim Jesus Estava Muito Feliz Porque Ele Está Indo Junto Com Papai E Com Mamãe Para A casa Do Senhor Como É Bom Quando Papai E Mamãe Trazem Seus Filhos A casa Senhor Não é Mesmo E Você Vai Relatando Ali A História Vai Levando Menino Jesus Ali No Templo Leva Também Maria José Até O Templo E Você Vai Falar Que Eles Passaram Os Sete Dias Ali Naquela Festa Mas Chegou A Hora De Voltarem Para Casa Maria José Voltaram Para Casa Juntamente Com Muita Gente Quantas Pessoas Tinha Muita Gente E As Crianças Andavam Em Grupo Juntas E Maria José Estavam Voltando Para Casa Claro Pensando Que O Menino Jesus Estava Ali Junto Enturmado Com Todas As Crianças Mas Quando Estavam Caminhando Um Dia Crianças Perceberam Que Jesus Não Estava Junto Com Eles Que Jesus Não Estava Voltando Com Eles Nossa Imaginem Só Eu acho Que eles ficaram Muito Preocupados Não é Mesmo Na Mesma Hora Maria José Voltaram E Começaram A Procurar Jesus E Sabe Onde É Que Jesus Estava No Templo Aprendendo Com Pastor Daquela Igreja Com Professor Daquela Igreja Ele Estava Aprendendo Sobre A Palavra De Deus Jesus Gostava De Ouvir Acerca De Deus Jesus Gostava De Falar Acerca De Deus E Nós Crianças Você Está Falando De Jesus A Seus Amiguinhos Aos Seus Coleguinhas Vamos Pedir Para O Senhor Colocar Esse Amor Nos Nossos Corações Também Para Que Nós Possamos Ter Muito Amor Para Vir A Casa Do Senhor A Vir A Igreja A Escola Dominical Ao Culto Infantil Para Aprender A Palavra De Deus Porque A Palavra De Deus Que Nos Mostra O Caminho A Seguir Jesus Gostava De Estar No Tudo Em Tudo Porque Papai Mamãe Amam Muito Vocês Tá Bom E Você Ali Vai Relatar A Sua História Da Maneira Que Você Quer Da Maneira Que O Espírito Santo Colocar Em Seu Cora Em Coração Mas Nosso Objetivo É Fazer Com Que As Crianças Sintam Prazer De Estar Na Casa Do Senhor E Quando Você Prepara Uma Aula Atrativa Para As Crianças Com Certeza Elas Vão Querer Retornar O Outro Domingo Para Estar Na Casa Do Senhor Também Gostaram Esses Bonecos Eu Já Tinha Com Certeza Você Também Já Tem Algum Boneco Ali De Maria José Porque Já Foi Contada Várias Histórias Sobre Jesus Até Esse Momento Então Você Pode Usar Os Bonecos Só Agregar Algum Material A Mais Muito Simples De Fazer Isso Aqui É Um Cone De Isopor Aqui Também Uma Bolinha De Isopor Que Eu Recapei Com EVA E Fiz Os Rostinhos Uma Maneira Muito Rápida De Fazer Os Seus Personagens Bíblicos É Essa Maneira Aqui Eu Gosto Porque É Bem Prático Tá Bom O Valor Também Não Muito Alto E O Bonequinho Eu Fiz Com Cone De Papel Higiênico Bem Simples Também E Você Pode Ver Que Aqui Eu Estou Usando Na Maioria Tudo Materiais Recicláveis Ok Agora Eu Tenho Algo Aqui Bem Legal Para Mostrar Para Vocês Também Para Reforçar Essa História Porque A Bíblia Diz que Jesus Crescia Em Estatura Em Graça E Sabedoria Como Como Nós Podemos Crescer Em Estatura Ficar Forte Bonito Se Alimentando Saudavelmente Né E Como É Que Nós Podemos Crescer Em Graça Em Conhecimento Nos Alimentando Da Palavra De Deus A Nossa Alma Também Sente Fome Né E Nós Nos Alimentamos Quando Nós Aprendemos Sobre A Palavra De Deus Quando Nós Lemos A Bíblia Até Quando Vocês Ouvem A Tia Contando História Explique Isso Para As Crianças Então Para As Crianças Entenderem Melhor Eu Trouxe Dois Bonecos Aqui Bem Especiais Para Vocês Verem Que É A Minha Mariazinha Mariazinha Diga Oi Para os Professores E o Meu João Sim Vocês Estão Percebendo Alguma Coisa Diferente Mariazinha Mais Fortinha Mais Cheinha Não é Mesmo É Porque Os Dois Tem Algo Muito Diferente Não tem Nada Em comum Maria Ela Gosta De Comer Gente Tudo Quanto É Doçura Tudo Quanto É Besteira Bala Chocolate Bate Bolacha Resteada Maria Não gosta De se alimentar De frutas E nem De verduras Isso Não é Legal Nosso Organismo Precisa ser Bem Alimentado O que Acontece Maria Come Muita Besteira E ela Vai Ficando Cada Vez Mais Gordinha Isso Quer dizer Que ela Está Saudável Não Ela Até Poderia Ser Gordinha Mas Ela Não É Uma Criança Saudável Porque Ela Está Comendo Muita Coisa Doce E Isso Faz Mal Nosso Corpo Eu Fiz Aqui Um Pacotinho Aqui Dentro Desse Pacotinho Tem Essas Bolinhas De Gude Que Você Vai Mostrar Como Se Fosse As Balinhas Que Maria Gosta Muito 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 De Comer E Você Vai Deixar As Crianças Virem Dar Uma Balinha Para Maria Já Que Maria Gosta Tanto De Comer A Balinha Vamos Dar Uma Balinha Para Maria Mais Uma Mais Uma E Todos Podem Chegar Aqui E Colocar A Balinha Na Boquinha Da Maria E Professor Andé Que Vai Parar Essa Balinha Gente Isso Aqui É Muito Legal A Tia Ju Trouxe Uma Vezinha Na Nossa Reunião Aqui Atrás Tem Uma Curva De Cano E Você Vai Botando Essas Bolinhas De Gude Dentro Da Boneca Essa Caixa Está Bem Feia Porque Eu Já Tenho Ela Bastante Tempo Você Está Vendo Que Aqui Atrás Tem Uma Curva De Cano PVC E Você Bota A Bolinha Ali Na Boca Da Maria Zinha E Essa Bolinha Vai Cair Aonde Na Barriguinha Da Frente Da Maria E Essa Barriguinha Vai Inchando Ficando Bem Cheia Você Vai Dizer Para As Crianças Vocês Estão Vendo Como A Barriguinha Da Maria Zinha Está Enchando Isso Não É Muito Bom Maria Pode Ficar Até Dói Pode Ganhar Dor De Barriga E Passar Muito Mal Porque Ela Não Está Se Alimentando Direito Quando Uma Mãe Diz Assim Meu Filho Você Tem Que Comer Uma Verdura Para Se Alimentar Direito Vocês Devem Comer Mas O João Zinho E O João Zinho Ao Contrário João Zinho Gosta De Comer Arroz Gosta De Comer Feijão Gosta De Comer Verdura João Zinho Gosta Gosta De Comida Saudável Vamos Dar Uma Comidinha Um Papazinho Para João Zinho Você Vai Colocar A Comidinha Na Colherzinha E Vai Deixar Também As Crianças Alimentarem O João Zinho Uau É O Momento Que Elas Vão Gostar Muito Fazer E O João Zinho Também Embaixo Dele Vocês Vão Ver Aqui Também Tem Um Cano E Quando Você Dá Comidinha Cai A Comidinha Dentro Desse Cano Depois Você Tira Esse Papel Zinho Que Tá Fechando Cano E Você Vai Tirar Essa Comida Dentro Do João Zinho Então Crianças Quem Vocês Querem Ser A Maria Zinho Que Não Se Alimenta Muito Bem Ou João Zinho Vamos Esperar Para Ver Que Elas Respondem E O Que Elas Vão Responder O João Zinho Porque Elas Querem Ser Corretas Elas Querem Fazer Sempre O Melhor Aí Você Vai Explicar A Verdade João Se Alimenta Melhor Vamos Seguir O Exemplo Do João Zinho Mas João Zinho Não Se Alimentava Só Muito Bem Da Comidinha Que A Mamãe Oferecia Tem Um Segredo Que João Zinho Também Vai Revelar Para Vocês João Zinho Vai A Igreja E Lá Ele Alimenta Sua Alma Com A Palavra Do Senhor Através Dos Louvores E Através Da Oração João Zinho Se Alimenta Bem Com O Alimento Que A Mamãe Coloca Na mesa Mas João Zinho Também Alimenta Muito Bem A Sua Alma Por Isso É Muito Bom Vir A Igreja A Casa Do Senhor Para Nós Alimentarmos A Nossa Alma O Nosso Coração Das Coisas Que Vem Do Céu Então Seriam Essas Ideias Que Eu Tenho Para Passar Para Vocês Que Deus Abençoe As Nossas Crianças Que Elas Possam Ter Desejo De Estar Na Casa Do Senhor Que Elas Possam Se Apaixonar Pela Palavra Do Senhor E Assim Crescerem Como Jesus Em Estatura Em Graça E Sabedoria Continue Se Esforçando Continue Dando Seu Melhor Em Prova Dos Pequeninos Eles Precisam De Jesus Que Deus Te Abençoe Grandemente Querido Professor Curtiu A A A A A Curtiu Fale Algo Compartilhe Mostre Para Os Professores Essas Ideias Que Eu Estou Passando Aqui Você Pode Usar No Culto Infantil Você Pode Usar Para Muitas Coisas O Importante É Nós Ensinarmos A Palavra Do Senhor Para As Crianças O Importante É Você Mostrar Para As Nossas Crianças Que Jesus Morreu Mas Ao Terceiro Dia O Sepulcro Estava Vazio Porque Ele Ressuscitou E Está No Céu Contemplando A Cada Criança Que Deus Abençoe A Aula De Vocês Grandemente Até Uma Próxima Pré-Aula Tchau Tchau